Servidores dos principais órgãos ambientais do Brasil, IBAMA e ICMBio, decidiram usar a Semana do Meio Ambiente para uma paralisação nacional, com diversas ações, incluindo fechamentos de parques nacionais e entrega de cargos de chefia. O objetivo era pressionar o governo federal a negociar a reestruturação de carreiras, após seis meses de um movimento que inicialmente limitava atividades de campo. A ação tem atrasado licenciamento de grandes obras. A Advocacia-Geral da União entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a greve extrapolou limites legais, prejudicando serviços essenciais como fiscalização e licenciamento ambiental. Pedido que foi acatado pelo STJ, que pediu para voltar com 100% das atividades dos órgãos. A Acema Nacional, representando os servidores, defendeu a legalidade da mobilização, acusando o governo de inflexibilidade e falta de negociação. A associação destacou a contradição entre o discurso do presidente Lula sobre o direito de greve e a prática do governo em não atender as demandas por valorização de carreira e nem negociar.